O ápice da nação de Israel foi narrado no capítulo 8 e no capítulo 9 o panorama é ampliado, narrando a aliança de Salomão com Deus, quando a prosperidade de Israel é grandiosa e a companhia divina é evidente. O capítulo começa contando como Deus falou com Salomão e se nota que o Senhor estava orgulhoso, contente com tudo o que havia sido feito. Vemos isso no verso 3, onde Jeová santifica aquela casa e declara que nela estariam seus olhos e o seu coração. O versículo 4 nos lembra as palavras de Deus que já haviam sido ouvidas no capítulo 6. A condição da presença divina recai mais uma vez sobre o líder do povo. Até o versículo 5 são promessas de completa prosperidade, mas do versículo 7 ao 9 o Altíssimo é extremamente claro sobre como será o futuro se o monarca decidir se afastar dele. Algo importante a ser mencionado é o nível ao qual Israel havia chegado, equivalente a uma potência mundial em nossos dias. Salomão construiu basicamente tudo o que quis, obteve uma prosperidade incrível, estabilidade social, econômica, política, militar e espiritual. E neste contexto, mesmo estando tão bem, ele não se esquece de Deus, como geralmente acontece com a maioria das pessoas que são prósperas. Algumas bíblias têm o seguinte título nesta sessão, a aliança de Deus com Salomão. E como já foi mencionado anteriormente, eles fazem referência à aliança entre Deus e o seu rei, onde se Salomão obedecesse e fosse fiel, então Jeová estaria presente ao seu lado. O mais interessante de tudo isto é que o escritor quer mostrar, e o que o escritor quer mostrar é que vinte anos tinham se passado e este pacto permanece intacto e o rei continua sendo fiel. As palavras de Deus a Salomão permanecem em seu coração mesmo depois de vinte anos. Já indo para o final do capítulo, no verso 25, é registrado como o sábio monarca oferecia sacrifícios três vezes ao ano. Essa certamente é uma lição para muitos de nós, para que quando as bênçãos do Senhor nos cercarem, não nos esqueçamos de olhar para trás e lembrar como o Senhor nos conduziu até aqui. Enquanto Salomão exaltou a lei do céu, Deus esteve com ele e foi lhe dada sabedoria para reger Israel com imparcialidade e com misericórdia. O Deus que abençoou Salomão quer nos abençoar hoje. busquemos a sua presença todos os dias e a nossa vida será muito diferente e caminharemos no rumo da vontade do Pai. Ótimo dia para você! A CIDADE NO BRASIL